Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou psicóloga perinatal, consultora em aleitamento materno, laser terapeuta, agora dou a informação. Então, eu comprei o curso da Lu para também fazer a aplicação dos brinquinhos de método humanizado, porque tem tudo a ver com o meu trabalho, né? E o que eu tenho para dizer do curso, do suporte do curso, assim, é que eu me surpreendi, porque teve dias que eu fiquei com dúvidas depois de fazer o curso e a Lu me respondeu assim, meia-noite, assim, coisas que eu pedi no horário que eu conseguia, porque eu também sou mãe, além de tudo isso, né? Então, assim, o suporte da Lu é, assim, algo incrível, eu fiquei surpresa quando ela me respondeu, quando ela falou que eu podia chamar, que até eu me senti segura, ela me ajudava a marcar, então o suporte dela do curso é muito bom. Eu comprei o curso no escuro, assim, foi o que eu me identifiquei mais, fiquei com medo, mas depois, assim, foi um suporte muito bom, um curso muito explicadinho, como tem que fazer. Às vezes, por ser online, a gente fica com um pouco de receio, né? Será que eu vou conseguir aprender? Outra coisa, assim, que eu pensava, ai, meu Deus, e agora? Como é que vai ser esse retorno, né? Do investimento do curso, material, enfim. E o meu retorno...